Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de 7 suplementos para melhorar a saúde, a pele, dar disposição e aqui no canal eu fiz um vídeo, já tem uns dois anos mais ou menos, eu fiz falando que era a vitamina que o doutor Lair Ribeiro recomendava, só que aquela vitamina não era a que o doutor fazia propaganda, era de outra marca, só que meninas, mesmo assim eu vi o benefício, a disposição, melhorou muito a minha saúde, a disposição e o zumbido no ouvido que eu estava bem ruim mesmo, que essa vitamina aqui, eu vou falar dela aqui agora, ela me ajudou muito e depois eu vim descobrir pelos comentários que o doutor Lair Ribeiro fazia, eu nem me atentei, foi meu esposo que fez o pedido, ele fazia a propaganda dessa empresa aqui da Nutri Blue, Nutri Blue, aí está nos comentários as pessoas falando que ele não faz mais a propaganda, mas é assim mesmo né meninas, o contrato terminou, então ele não faz mais, não significa que ele não aprova esse produto e não significa que o produto não tem a qualidade que tinha antes né, que o doutor Lair Ribeiro é top né, eu sigo muito os conselhos dele e depois que eu passei a seguir os conselhos do doutor Lair Ribeiro, a minha saúde melhorou muito, por quê? Porque a gente precisa de fazer a suplementação dos minerais, das vitaminas, porque no nosso solo, o doutor Lair Ribeiro fala né, que o nosso solo brasileiro não tem magnésio e o magnésio, que é esse aqui ó, magnésio de malato, ele tem 350 zimas, ele auxilia, ele auxilia 350 zimas no nosso organismo, fortalece o sistema imunológico, reduz os sintomas da TPM, estimula a regulação hormonal, previne doenças do coração, estimula as funções neurais e cerebrais, auxilia na circulação do sangue, ajuda a combater a depressão, olha aí, o estresse, a insônia, auxilia no combate à prevenção de lesões musculares, cãibras, fadiga muscular e atua no combate à osteoporose, olha que interessante hein, tudo isso e ele é muito bom mesmo, ó, tá indicando tomar duas cápsulas ao dia e o doutor Lair sempre falava que é pra consumir à noite né, o magnésio e eu sempre, sempre que eu vou beber eles, eu bebo à noite o magnésio pra ajudar a dormir melhor também né, ele ajuda contra o zumbido no ouvido, você que tem zumbido, começa a usar o magnésio, você vai ver uma melhora, eu tava com o zumbido muito forte e eu comecei a usar o magnésio de malato e foi muito bom, então eu aprovei mesmo esse produto. O outro meninas que eu vou falar agora, que também é ótimo, são, vou falar de dois, dois antioxidantes aqui agora, que é o, a coezima Q10 né, a coezima Q10 né, ela é muito usada por atletas ó, e essa coezima Q10 aqui, ela tem vitamina E também, 100% da vitamina E, que é também outro antioxidante né, aí ela é muito consumida por atletas, o meu nutrólogo, ele passou essa vitamina aqui pra mim, porque, pra dar disposição, por isso que ela é consumida pelos atletas. Olha o que que ela diz, potente ação antioxidante, auxilia na regulação do crescimento e diferenciação celular, fortalece o sistema imunológico, tem ação anti-inflamatória, ajuda a retardar o envelhecimento, melhora o aspecto da pele, aí sim, reduz o risco de lesão muscular, melhora a performance esportiva, utilizada no tratamento de fibromialgia, efeito neuroprotetor, reduz o risco de doença como Alzheimer e Parkinson. Então a coezima Q10 não é tão falada né, assim, não é tão comum falar, ouvir falar sobre essa vitamina, mas não sei se é vitamina ou mineral, sei lá, só sei que é muito importante né, essa daqui. E eu vi mesmo a diferença quando eu estava consumindo a coezima Q10, outro, outro que eu usei e eu aprovei, que eu comecei a ver uma melhora na minha pele, minha pele ficar mais macia e também diminuir as linhas de expressão, foi o único colágeno que eu tomei que eu consegui ver, eu não sei se foi porque foi um conjunto né, com esses né, com coezima, magnésio, tudo, essas vitaminas que eu vi uma diferença, mas eu vi meninas ó, foi esse colágeno aqui, eu até já fiz vídeo dele, dele também aqui junto com outros colágenos e eu aprovei esse colágeno porque ele tem vitamina C, tá, tem 100% da vitamina C que a gente precisa e todo colágeno ele tem que ser, pra ele fazer o efeito ele tem que ser hidrolisado, que esse aqui é hidrolisado e tem que ter vitamina C, no mínimo a vitamina C, porque a vitamina C que faz a, ela é a precursora do colágeno, uma coisa assim, ela estimula a produção de colágeno né, e aí eu vi o resultado da minha pele, aqui é muito mais prático também de que tomar o colágeno em pó né, você tá viajando, você já toma liaxes cápsulas, é muito mais prático, eu gostei muito e agora eles mudaram a fórmula, eu vi esses dias que eles colocaram zinco, selênio e cromo, a fórmula tá muito mais potente do colágeno deles, ai, se vocês quiserem mandar pra mim uns colágeno aí, pessoal da Nutriblu, pode mandar que eu quero tá, eu amei demais, meninas o próximo, que é um antioxidante também, é a vitamina A, que eu comecei a consumir junto com o colágeno e a coezima, ó, 3, 3 antioxidantes pra pele né, tratamentos pra pele, então fez um efeito muito bom e a vitamina A é uma das mais consumidas lá nos Estados Unidos né, o pessoal, os americanos diz que faz o teste lá na água do mar, na água dos rios, tá cheio de vitamina A, porque eles consomem uma, eles consomem muito sabe, exageram no consumo da vitamina A e é encontrado até na água, porque eles eliminam né, então eles exageram, porque eles gostam muito né, de prevenir o envelhecimento né. Agora meninas, eu vou falar desse aqui do complexo B, que é muito importante pra saúde da gente, complexo B, ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitaminas do complexo B, deixa eu mostrar mais de perto ó, ele tem 8 vitaminas do complexo B e aqui tem B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, olha tem a B12 também, 100% da B12 e a B12 é outra vitamina que o doutor Peter Liu fala bastante pra gente consumir junto com o ácido fólico, pra quê? Pra evitar o envelhecimento precoce, porque ela combate o envelhecimento, melhora a pele e também evita os cabelos brancos e eu comecei a fazer o consumo do ácido fólico mais a B12, eu já até fiz o vídeo aqui no canal e realmente meninas, o meu cabelo tava desenfreado assim, nascendo um monte de fio branco, só que até sumiu, regrediu mesmo, o doutor Peter Liu tem razão, ele está aprovado a vitamina B12 com ácido fólico, eu já fiz o vídeo dela aqui mostrando pra vocês, aí eu comprei essa e as vitaminas do complexo B, elas são muito importantes também pra energia, aqui a B1, ela é importante pra dar energia, disposição, oxigenar o sangue, também ela evita a... quando você consome muita vitamina C, você pode ter afta e também a sua garganta começar a dar bastante coisa assim na amígdala, eu tinha muito isso, infecção de garganta, eu tinha muito afta e o que que acontece? O médico passou pra mim a B1 e todas do complexo B e depois que eu comecei a fazer esse tratamento assim, a B1 e a todas do complexo B, nossa minha saúde melhorou muito, dificilmente eu tenho afta, antes eu ficava até com a língua enorme assim e nem conseguia comer direito de tanta afta que eu tinha, então aqui eles estão falando que o que que a B1 faz? Mantém o bom funcionamento do sistema nervoso e circulatório, a B2 ajuda a manter a saúde dos olhos, previne catarata e ajuda na cicatrização da pele, olha que importante, né? Até quem tem muita acne também é bom. A B3 auxilia na redução do colesterol e triglicérides, B5 ajuda na formação dos glóbulos vermelhos, hormônios sexuais e anticorpos, a B6 alivia enxaquecas e náuseas, olha, nem sabia. A B7 promove o crescimento celular, auxilia na redução de açúcar no sangue, a B9 ajuda no tratamento de anemia, a B12 melhora a qualidade do sono, olha, que top, né? Eu nem tinha me atentado que a B12 também é pra isso, né? A B12 eu só lembrei do cabelo mesmo e da pele, mas olha só, não é só pra aparência externa, é pra aparência, é pra o organismo como um todo, né? As vitaminas trabalham. Então, eu já falei dessa, né? Já falei dessa. Agora falta duas pra eu falar que são muito importantes. Eu vou falar do L-triptofano. Esse aqui tem um pouco tempo que eu comecei a consumir esse L-triptofano. O que que ele faz? Ele melhora o sono, reduz o estresse, combate a depressão, controla a ansiedade, melhora o humor, diminui a sensação de cansaço, aumenta a saciedade, olha aí. Tô precisando mais disso aqui, hein? Auxílio no controle do peso. Ai, meu Deus! Ó, a minha já acabou, eu tenho que comprar mais, porque eu tô precisando. Meninas, isso aqui é muito bom mesmo pro sono. Eu costumo tomar à noite e ele tá indicando ingerir uma cápsula preferencialmente antes das refeições ou conforme a orientação do médico. Eu sempre tomava à noite porque pra vir o sono, né? Você viu que ele não é só pro sono, combate a depressão. E uma outra aqui, meninas, que eu vou falar agora, que combate a depressão também, que se você tiver com níveis baixos, você pode ficar deprimido, assim, mal-humorado e você nem pensar que pode ser o seu organismo precisando dessa vitamina. Ela não é uma vitamina, a gente chama de vitamina, mas é um hormônio, que é a vitamina D3, né? Que a gente chama de vitamina D3. Essa daqui, eu tava com níveis baixos, eu fiz o exame e o nutrólogo me passou pra eu consumir ela já na veia, assim, tomar injeção de vitamina D3, porque eu estava muito baixo. Então, o que que ela faz? Ó, a vitamina D3, ela ajuda a manter os ossos e dentes fortes. Olha aí, tudo que eu preciso, né? Previne o raquitismo, previne e auxilia no tratamento da osteoporose, aumenta a absorção do cálcio no organismo, por isso que quando for tomar o cálcio, eu tenho que tomar o cálcio mais a vitamina D3, mais a K2. Melhora o sistema imunológico, protege contra as doenças cardiovasculares, ajuda no controle da pressão arterial, previne o diabetes, auxilia na redução, na regulação dos níveis de insulina, melhora a memória e o raciocínio, estimula a produção adequada de hormônios, promove maior força e resistência muscular e auxilia na prevenção de diferentes tipos de câncer. Olha, até o câncer, nossa! Melhora a saúde da pele, auxilia na perda de peso, melhora o bem-estar em geral. Meninas, ó, por isso que quando eu estava bem ruim mesmo, até contei naquele vídeo, eu estava super mal mesmo, assim, passando um problema de zumbido no ouvido, parece que eu tive labirintite, então me deu uma crise muito grande, que eu estava péssima mesmo, parecia que eu estava tipo um celular quando a bateria está acabando, então eu estava ruim, ruim mesmo assim, aí só aquela vontade de dormir e tal, aquele cansaço, aí quando chegou minhas vitaminas, o que eu fiz? Já fui logo, né, usar as vitaminas, beber as vitaminas. O que aconteceu comigo? Poucos minutos que eu tinha ingerido as vitaminas, o magnésio, esse daqui, ó, o que que tinha acontecido? É como se eu tivesse sido ligado na tomada, colocado na tomada para recarregar de novo. Parece que eu voltei assim, sabe? Por quê? Porque a vitamina, ó, ela melhora o bem-estar em geral, né, a disposição, a depressão, combate depressão também, por isso que é importante a gente, até o câncer falou, né, previne o câncer, ó, às vezes a pessoa tá faltando suplementos na vida dela, tá faltando as vitaminas, né, a minha mãe mesmo, ela estava bem ruim, não conseguia dormir, com diabetes, pressão alta, não conseguia dormir à noite, mesmo ela tomando os remédios pra dormir, que o médico passou, ela não conseguia ter uma qualidade boa de sono, aí eu mandei pra ela uma vitamina muito boa, que tem todos os, é, um polivitamínico, que vem todo, sabe, que é próprio pra mulher, que tem óleo de linhaça, e não é que a minha mãe falou que, depois que ela começou a fazer esse tratamento com as vitaminas, a minha mãe falou que não toma mais o remédio pra dormir, parou de tomar o remédio pra pressão, e ela está bem, está conseguindo dormir bem, eu mandei pra ela também esse, um desse aqui, ó, triptofano, mandei pra ela um magnésio também de malato, mandei várias vitaminas, um presente pra minha mãe, porque depois, quando você pega uma certa idade, isso é coisa de pessoas que tem mais mais, mais idade, né? Depois que você pega uma certa idade, você, você gosta de conhecer mais sobre o que, o que faz bem pro seu organismo, né, pra sua saúde, então eu gosto muito disso, de pesquisar, de pesquisar sobre o que melhora a saúde, aí eu mandei pra elas essas vitaminas, né, um presente pra minha mãe, e olha, foi muito bom eu ter feito isso, foi um dos melhores presentes que eu pude dar pra minha mãe, foi as vitaminas, que eu fiquei muito feliz quando ela falou, Luciana, eu não estou mais tomando os remédios pra dormir e nem pra pressão, acabou tudo aquilo, depois que eu comecei a usar as vitaminas que você me mandou, nossa, olha, fica até, nossa, é muito bom, é muito gratificante você conseguir ajudar a pessoa a fazer o bem, por quê? Porque ela tava tomando vários remédios, sempre falando comigo, reclamando que tava, né, não conseguia dormir, tava mal mesmo, aí eu fui e pensei, eu vou mandar pra minha mãe, né, essas vitaminas, e aí, olha, foi muito bom eu ouvir isso dela, eu fiquei muito contente mesmo de ter ajudado a minha mãe, então, meninas, eu trouxe, e meninos, né, homens também, eu falo meninas, mas sempre tem os homens também que gostam desse assunto, né, de assistir os vídeos, é muito importante a gente fazer a suplementação, porque só com a alimentação, você não consegue, mesmo você comendo bastante fruta e verdura, tendo uma alimentação super variada, você não consegue repor tudo, é, a minha mãe tem uma alimentação, assim, variada, né, e tudo, gosta muito de verdura, eu também gosto, né, criado no sítio, comia muita verdura, mesmo assim a gente não consegue, eu gosto muito de verdura, mesmo assim a gente não consegue, às vezes a gente tá meio, assim, desanimado, meio pra baixo, o que que é? É a falta de suplementos, de vitaminas, e foi isso que aconteceu com ela e comigo também, então, eu quis trazer aqui pra vocês essas vitaminas que eu aprovei muito, da Nutriblu, não é a primeira vez que eu uso, é, eu já ganhei até de alguns amigos o magnésio, né, foi assim que a gente conheceu também as vitaminas, as pessoas me presentearam, né, com o magnésio, é, e eu gostei muito, foi aí que eu comecei a assistir mais os vídeos do Dulaí. Então, meninas, olha, eu aproveito demais, olha, o pessoal da Nutriblu pode me patrocinar, viu, pode me patrocinar, mandar os, principalmente esse aqui pra mim agora, ainda mais que a fórmula tá mais potente, né, se eles não mandarem, eu vou comprar, eu vou comprar porque eu apaixonei por esse colágeno aqui, e por todas as vitaminas, a gente vê a diferença, e por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, pode ter gente que tá, pode até pensar, nossa, ela já ganhou, quem dera, né, quem dera se eu tivesse ganhado, quando, se eu chegar a ganhar, se eles chegarem a mandar pra mim, eu vou falar que eu recebi, foi um recebido, né, eu não vou esconder, não, eu vou falar que vai ser um prazer, uma alegria, eu recebeu a caixinha da Nutriblu. Então, meninas, esse é o vídeo de hoje, meninos, né, curta esse vídeo pra ajudar o canal, tá bom? Aqui no canal tem outros vídeos sobre a vitamina pra pele, pro cabelo, sobre piquinogenol, você conhece piquinogenol? Então, é um antioxidante poderoso, muito bom mesmo, pra várias coisas no nosso organismo, não só pra pele, cabelo, essas coisas todas, mas é pra saúde em geral, tá? Está na playlist Vida Saudável, então vai lá dar uma olhadinha, eu vou deixar até aqui pra vocês no cantinho, aqui, eu não sei se é aqui, 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 tá aqui no cantinho, eu vou deixar no primeiro comentário também os outros vídeos pra você, tá bom? Então, beijo pra você e até o próximo.